Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Barba Trader aqui na área para passar para vocês mais informações relevantes para o mercado de criptomoedas. Então nesse vídeo pessoal faremos uma análise técnica do comportamento de preço do Bitcoin e com isso tentaremos com base na análise técnica prever, prever alguns futuros comportamentos de preços que o mesmo pode ter para o mercado. E bem, como não gostamos de perder muito tempo aqui nesse canal, vamos diretamente para o que importa e começar então nossa análise com o comportamento de preço do Bitcoin no tempo gráfico diário. E como sempre pessoal, eu começo minha análise com o Bitcoin porque o Bitcoin ele funciona como se fosse um índice para o mercado. Dessa maneira o seu comportamento de preço define muitas vezes a direção pelo qual o mercado como um todo vai seguir. Por isso então que é de extrema importância sempre analisar o gráfico técnico do Bitcoin para perceber como está o mercado de uma maneira geral. E no caso pessoal, só recapitulando aqui um pouco para vocês o que é que aconteceu com o Bitcoin nos últimos meses, semanas de negociações. Aqui nós podemos perceber que após o seu price action formar o seu topo histórico próximo a 68.900 dólares, o mesmo acabou engatando uma forte tendência de baixa que o levou para um patamar de 33 mil dólares. E tudo isso aconteceu em mais ou menos 80 dias de negociações. E nisso podemos notar claramente a formação de um price action bem descendente para o seu preço, acompanhado por essa linha de tendência de baixa. No entanto pessoal, nas últimas semanas aconteceu um fator técnico de otimismo muito relevante para o seu preço. Que foi então exatamente o rompimento dessa LTB que acompanhava o seu price action descendente. E inclusive para quem utiliza análise técnica como forma de operacional para compras e vendas no mercado. Nesse ponto técnico aqui em que podemos perceber tanto o rompimento da LTB quanto o rompimento para cima de uma linha de média móvel bem importante que seria a média móvel de 20 períodos. Seria de fato um excelente ponto para que você pensasse em abrir uma posição comprada. E inclusive, olhem só aqui abaixo que o volume de negociações ficou acima da média. E o seu índice de força relativa também acabou cruzando para cima da região de 50 pontos de equilíbrio da sua escala. Dando assim pessoal um grande sentimento otimista para o preço do Bitcoin quando aconteceu justamente esses fatores. Próximo aqui ao dia 3 de fevereiro desse ano. Porém pessoal também é muito importante destacar para vocês que de forma geral para o mercado as reversões das suas tendências não acontecem de forma abrupta. Ou seja, geralmente uma reversão de uma tendência não acontece de forma imediata. Antes dela aqui acontecer é necessário que o seu preço passe por uma fase chamada de transição. E no caso pessoal é exatamente esse ponto que eu queria chegar com vocês. Isso porque nesse momento com o Bitcoin, embora sim possamos notar fatores técnicos bem relevantes de otimismo como destaquei para vocês anteriormente. O seu preço nesse momento está formando um padrão técnico de equilíbrio. Que seria no caso esse retângulo aqui e que indicaria que uma fase de transição foi iniciada para o seu preço. E aí mais à frente poderemos perceber se o seu price action ficará ainda mais tempo em equilíbrio ou então se algum dos lados vai acabar vencendo essa batalha. Ou o lado dos touros que é o lado da força compradora. Ou então o lado dos usos que é o lado da força vendedora. Dessa maneira pessoal não seria tão recomendável você fazer uma posição comprada ou vendida nesse momento. E isso porque pessoal nós, analistas técnicos e traders do mercado, ganhamos dinheiro com o mercado em desequilíbrio. Ou com ele desequilibrado para o lado da demanda. Ou então com ele desequilibrado para o lado da oferta. Com o mercado aqui formando um padrão de equilíbrio na sua relação de oferta e demanda. Você ficaria naquela coisa. Ficaria rico, depois ficaria pobre. Depois ficaria rico, depois ficaria pobre de novo. E aí com isso você não conseguiria alavancar muito dinheiro com operações nesse momento. Por isso então meu povo que seria mais sugerível que vocês esperassem para perceber qual seria o comportamento de preço que o Bitcoin iria decidir para o mercado. Seja ele de alta ou de baixa após a formação desse padrão de equilíbrio. Para que assim você possa entrar a favor desse movimento. E dessa forma ter uma operação mais assertiva e mais lucrativa para a sua posição. E nesse sentido minha gente, como eu falei para vocês anteriormente que o Bitcoin funcionaria como se fosse um índice para o mercado de criptomoedas. Muito provavelmente o lado pelo qual o Bitcoin vai acabar escolhendo para romper esse padrão de equilíbrio. Vai também acabar sendo o sentido pelo qual o mercado irá seguir. Ou seja, é de extrema relevância observar para qual lado o Bitcoin vai acabar rompendo nesse momento. Para que as nossas operações estejam do lado correto da força dominante desse mercado. No entanto, para quem deseja por exemplo arriscar um pouquinho mais nesse momento. Talvez aqui ainda possamos encontrar uma boa oportunidade de compra próximo a essa região técnica do suporte da região inferior do retângulo de formação. Que seria próximo aqui a 36.130 dólares. Porém minha gente, se lembrem que tentar acertar fundo no mercado é uma coisa muito perigosa. Já que seria como você tentar pegar uma faca que está caindo com a sua mão. E infelizmente na maioria das vezes as pessoas acabam se machucando com essas operações. Então tenham também pessoal muito cuidado com essa forma de operação com o mercado caindo. E bem, essa era a análise e o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Também deixe o seu like e um comentário sobre o vídeo. E até a próxima pessoal. E até a próxima pessoal.